E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com God of War de Playstation 4, jogando no Playstation 4 Pro. Se puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Volto a lembrá-los, nessa série de gameplays teremos obviamente spoilers. Esse aqui é um game com conteúdo mais pesado, mais maduro, então se você for menor de idade tem a autorização dos pais para assistir o vídeo. E eu recebi o game gratuitamente da equipe de Playstation Brasil. Isso tudo dito? Vamos nessa, continuar com a nossa jornada. Cara, eu confesso que esperava mais da batalha que rolou aqui no vídeo anterior, esperava uma recompensa melhor, né? O que a gente pode fazer por aqui agora, mano? Puxando o mapa aqui, a gente pode explorar um pouquinho melhor a Doca. Ah, acho que a gente vai naquela passagem, hein? O que é isso aqui? Ruína do martelo, destruiu a estátua. Vamos lá? Vocês lembram que a gente abriu alguns vídeos atrás? Aquele portão que está à nossa frente? E aí eu parei de explorar ali porque eu falei, mano, imagino que a gente tem que voltar aqui depois? Pois é. O depois é agora. O depois é agora. É, eu volto a lembra-los que estou jogando o game pela primeira vez junto com vocês, tá? E... Tem sido uma experiência incrível. E eu não sei... A ordem de fazer as coisas no game, tá? E além disso, eu estou gravando tudo em adiantado. Então eu não consigo usar o feedback de vocês nos vídeos. Em função de eu ter gravado os gameplays já. Então, tem alguma história pra passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Parece... Legal. Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A tartaruga vence. Você não costuma contar histórias, né? Tava faltando isso, né, galera? Mano, como ele tá aqui, véi? Garoto. Veidergar. Posto avançado sul do rei anão. Rei anão? Já ouviu falar de um rei anão? Não. Não. Ok, conhecimento adicionado. Ruínas de Veiturgard. Não restou nada em Veiturgard, exceto as ruínas da crueldade de Motzogonir. O solo outrora fértil ficou estéreo, encharcado com sangue de caçadores e presas. Foi o próprio nobre rei anão que ordenou a matança. Ele que recrutou os gentis fazendeiros dessas terras para um exército de caçadores mal equipados. Ele, cuja obsessão por feras selvagens, produziu uma legião de viúvas. O castelo continua aí para ser vasculhado por quem for tolo o suficiente, pois abriga suas presas mais mortais. Recomendo proceder com cautela. Credo, não parece um lugar muito legal. Provavelmente meu pai vai querer visitar assim mesmo em busca de recursos úteis. Ele é meio previsível, mas está sendo divertido conhecer novos lugares com ele. Ok. O Motzogonir é conhecido por colecionar todo tipo de criatura assassina. Não sei quem está cuidando delas agora. Beleza, valeu pela informação, mano. Não vou nem ver o que você está vendendo, que eu estou de boa por enquanto. Temos um estreito caminho por aqui. Já ouvi barulho de bicho. Já vi bicho. Meu Deus! Que isso, véi? Aí, apanha, otário. Caraca, véi. Caraca, mano. Ah, galera. Eu melhorei as habilidades do Atreus para ele ajudar mais a gente em batalha, tá? Eu fiz isso fora de gravação. Tem alguma coisa aqui? Tem, né? Hehe, moleque. Show de bola. Parece-me... Super bem intencionado esse portão aqui. Vamos pegar o baú. Pegar não. Abrir o baú. Pegar os seus conteúdos, os seus recursos. Beleza. Quer dizer, tem um dragão aqui. Isso. Apanhar. 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 Boa. Valeu, mano. Por apanhar. Sempre grato. Sempre grato por... Pegar vida. Dá pra seguir pra lá. Dá pra ver o que tem aqui. E tem coisa pra lá. Tá. Garoto, por aqui. Maldito rei anão. Ruína da humanidade. Ele não me parece um bom rei. Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos. Isso importa? Uma corrente indestrutível, Otter escapou dos grilhões mais uma vez. Em vez de sair voando, ele quer vingança contra seus captores e está determinado a reduzir Veiturgard às cinzas. Buscamos abrigo nas cavernas remotas, onde encontramos refúgio no passado. Nosso rei garante que a próxima corrente será indestrutível. Se alguém capaz de forjar uma corrente assim é Motzogonir, arquiteto da grande fortaleza de Konungsgard. Nidr de uma gloriosa nova era em Veiturgard. Todos saúdam o rei anão, protetor dos homens. Essas pessoas parecem amigáveis, mas não adiantou muito. Não, só tô curioso. A curiosidade é perigosa, garoto. Concentre-se. O que diz aí? Sim, senhor. Veida, Dauder. Significa... Morte pela caça. Ótimo. Morte pela caça. Isso quer dizer que alguém morreu durante uma caça ou que matava os outros caçando. Qualquer um é meio estranho. Ok. A gente veio de lá. E há um caminho para cá. Cara, a fluidez de gameplay nesse jogo aqui, ó, é de fazer inveja a vários outros jogos, tá? Uau! Uma espada abandonada, assim? E isso que a gente continua com essa nossa jornada. Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas. Irritantes, mas engenhosas. Acho que devem ter sido anões bem importantes. Vamos ver onde a gente está no mapa? Ah, moleque. Aqui é o lago imenso. E aqui é uma área totalmente nova. Que tal outra história? Mais uma. Havia um. Cavalo. Ele queria se vingar de seu inimigo. Um cervo. Mas ele não podia matar o cervo sozinho. O cavalo conheceu um homem, um caçador, e fez um acordo. Ele aceitou as rédeas do homem e permitiu que colocasse uma cela em suas costas. Juntos, eles mataram o cervo, e o cavalo saboreou a vitória. Mas o caçador não soltou o cavalo e o transformou em seu escravo. Então a vingança custou a liberdade. Tomara que tenha valido a pena. Não valeu. Mó contador de histórias esse Kratos, hein? O que tem aqui? Ouro de Aegir, ok. Podemos atracar por aqui. Vamos ver o que tem aqui. Bom, é aqui. Deve ter algum ponto fraco. Droga! Ai! Nível 5. Eu cuido disso. Lista! Nível 5 é muito, cara. Vai ter que ser na apelação. Tudo certo. Ele nem foi difícil, na real. Ai, tem mais. Aê! Vai, mais um golpe aqui. Meu Deus! Isso, erra mesmo os golpes. Boa, Dudu! Pronto! Nem precisei usar o método covarde. Só no primeiro inimigo. No segundo, não precisei. Tamo orgulhosos? Bom, pegamos o... Opa! Que barulho fo... Eu ouvi um barulho estranho, mano. E eu continuo ouvindo... Opa! Não, anta. Quase. Cara, é muito chato acertar esse bicho, véi. Não. Meu Deus, cara. Será que precisa estar numa posição, tipo, perfeita, véi? Não precisa melhorar o machado. Opa! 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 Cara, eu não sei se eu desencano dele ou se eu tento matar agora. Mano, porque passa muito perto, velho. Eu vou desencanar, cara. Isso aqui. Punho. Chance baixa de ativar um benefício que gera uma explosão de raios a cada acerto com um machado, causando dano elétrico. Era pra fazer isso? Isso, talvez. Isso. Isso. Mentira que é isso que a gente veio fazer. Literalmente, isso. Peraí. Deve ter mais ponto fraco ali, ó. Peraí. Será que vai? Caramba, o machado não chega, véi. E não dá pra mirar mais, mais pra cima ainda do que eu tô mirando. Será que tem um tornozelo que dá pra atingir, tipo, por aqui? Aqui, ó. Ali, e ali. Será que fica mais fácil de matar o pássaro agora? Quase. Mano, esse pássaro é muito chato, velho. Qual o ponto mais próximo que ele passa? É, não dá pra mirar direito, cara. Eu vou perder tempo demais do que eu gostaria ali. Joy, por que deuses causam tantos problemas pra gente? Por que é a natureza deles? Mas, com tanto poder, não é possível que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas. Mesmo assim, os deuses espalham sofrimento. É a vida, garoto. Onde que a gente tá? O que será que a gente pode explorar ainda por aqui? É, dá pra dar uma... Uma volta, mas não tem nada demais. Não tem como ser pior que a última. Pois bem, a fábula de um sapo. Seu lago secou. Então o sapo e seu filho saíram em busca de um novo lar. Encontraram um posto. Chega. Deixe as histórias pro barco. Tenha foco. Você ouviu isso? Hum. É... Eita! Cês viram? Pra lá? Atreus, siga! Que isso aqui? Que isso aqui? Tá. Não sei o que faz. Vamo morrer, carinha. Meu Deus! Aí, Dudu! Boa! Boa, Dudu! Boa, Dudu! Beleza! Caramba, galera! Ah, tem coisa pra lá. Pai, olha pra cima. Parada ali. Daquelas que trazem inimigo difícil. Tinha fogo aqui. Pra lá eu sei que tem coisa. Foi bem de boa matar esse inimigo, hein? Eu tinha visto isso aqui do barquinho. Mano, mas como tem coisa nesse jogo, hein? Pra coletar. Isso aqui é uma bifurcação que dá numa coisa secreta? Ou, tipo, é um caminho totalmente à parte? Agora eu já não... Ah, vai dar pra descer depois por aqui. Ok. Caramba! Eu tô com receio de seguir em frente. Olha o bicho ali, mano. Agora eu consegui ver com mais calma. Cê é louco. Calminha, bicho. Aqui é um dragão? Nunca vi um tão de perto. Garoto. Sim. Ah, tava me perguntando sobre isso. O que que cê aprendeu? O preço da caça. Seis lobos. Dois homens. Eis que eles me convocam. Treze draugr. Nove homens. Eis que eles me convocam. Três tazelworms. Seis homens. Eis que eles me convocam. Um troll. Quarenta e um homens. Eis que eles me convocam. Um dragão. Noventa e nove homens. Eis que eles me convocam. Parece que esse povo não era muito bom de caça. Talvez devessem ter se contentado com os servos e javalis. Então, pra cá tem coisa. Mas eu acho que isso aqui a gente tem que abrir pelo outro lado. Não tem jeito. A gente vai ter que seguir pro dragão, mano. Nossa, é muito Dark Souls isso, véi. Apanha, cara. Isso. F***. Ixi, eu achei que ia ter um caminho alternativo ali, mas... Eu não vou ali nem a pau, mano. Batei? Será? Corre, Dudu. Boa. Inibigos à frente. Meu Deus. Ah, não. Tem mais cara escondido assim, será? Um dragão afrontado. A mamãe contava histórias. Vou me ajudar? Deve ser. Mas parece tão triste. Cara, tá caótico aqui, véi. Pegar este item. Eu fiquei com receio, mano. Nossa, eu tô com muito receio, porque, tipo, como eu tô tendo que fazer tudo com pressa aqui, não tá dando pra explorar a região, véi. Aê. Aê. Ok. Cara, isso aqui tá destruído, véi. A região é grande. A gente tá sob ataque constante. O que tem pra cá? Três selos aqui na região. Dá pra destruir-se aqui? Caraca, vai ser tenso aqui. Chifre. Não dá pra passar pro outro lado ainda. Vamos. Ao mesmo tempo que tem que ter calma, a gente tem que ter desespero. Eu vou tentar passar aqui pro outro lado. Nossa. Meu Deus. Vai, apanha. Vem aqui, ô. Poxa. Você não disse que seria perigoso destruir os outros? Se é o que a sua mãe deseja. É. Você é muito ansioso. Ele pode atacar e vamos ser obrigados a matá-lo. Ah, é mesmo. Vou ficar pronto. Meu Deus. Só falta a gente ter que enfrentar ele. Será que falta uma runa só? Será que tem coisa aqui por perto? Meu Deus, cara. Faltar uma runa. Eu acho que vai estar nessa região, mas pode estar... Retornando por outro lugar, né? Pode estar, tipo, lá embaixo. A gente não reparou. Tipo, a gente e eu, né? É que a gente joga junto, né? O que é aquilo ali? Ah, é. Tem os selos também do baú, né? E é importante a gente destru... Eu vou descer aqui. A gente destruir os selos do baú, talvez nos dê a terceira maçã pra aumentar a vida. Meu Deus. O que é isso aqui? Se eu voltar... Tá... Eu achei que isso dava na região inicial. Mas não. Na região inicial dessa parte, mas não. Achei que dava ali, ó. Mas eu tô perdido, véi. Meu Deus. Nossa, eu tô perdido mesmo. Ô caraca. Vou vim pra cá. Na verdade, devia ser um povoado bem grande. Quem tá me atacando? Morre, cara. Tem mais gente por aqui, será? Dá pra derrubar essa corrente agora. Não dá? Ainda não. Tamo em batalha ainda, por isso. Beleza. Acho que agora dá pra derrubar a corrente. Nossa, mas muita coisa, galera. Não, não quero descer, não quero descer. Só queria derrubar a corrente. Pegar os itens. Meu, eu tô em choque aqui, cara. Essa área é muito grande. E tá difícil acompanhar. Não. Nossa, velho. Eu tô nervoso, mano. Muita coisa. Da hora. Isso aqui dá na região inicial ou não? Cara, dá num baú que me parece bacana. Ah, dá aqui. Beleza, a gente liberou um atalho, então. E pra cá? E pra cá? Falta uma runa ainda daquele baú, galera. Dá pra pular aqui. A gente vai liberar mais um atalho, eu acho. E vai poder explorar uma região nova. Ó, vou explodir ali. Libera o atalho pra lá, ó. Vai, 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 Kratos. Boa. Meu Deus. O que que houve? Meu Deus. Ai, cara. Vou usar, vai. Porque a vida não tava tão alta quanto eu gostaria. Morre. Beleza. Beleza. Morre. Caramba, o bichinho é resistente, velho. Finalmente. Nossos inimigos são fortes. Acho que eu vou ter que atingir as coisas numa ordem específica ou colocar uma palavra escrita ali. O que temos aqui? Aquele portão vai ser algum puzzle pra gente abrir. Metal leipteer. Metal infundido com raios usado por familiares de Thor. Usado para aprimorar pomos com efeitos de dano elétrico encontrado em baús do mapa do tesouro. Signo do machado. Um raro encantamento. Aumenta o dano de todos os arremessos de machado em 6%. Adreus, siga-me. Já vou. Legal o que, mano? Conta aí. O coveiro, enquanto joga o terra sobre os cidadãos mutilados de Veiturgard, Motsogonir observa sua fera recém-enjaulada com um fervor exultante. Amaldiçoa o seu nome. O rei anão colocou a captura de trolls e dragões acima da segurança de seus súditos. Eles, que o serviam e veneravam, caçaram esses monstros e morreram no esquecimento. Minha tentativa de libertar a fera fracassou e a punição de Motsogonir foi ligeira. Fui banido de Conunsgard, rebaixado a coveiro da cidade. Um fim adequado a um antigo caçador orgulhoso, cuja presa acelerou a queda de Veiturgard. Berthold. Ok. Então, pra lá é puzzle que precisa ser resolvido. Ah! Não. Bom, isso vai ser essencial pra resolver o puzzle aqui. Eu acho. Já não tenho tanta certeza. Parece que tem coisa pra lá, ó. De fato, tem. Cara, será que eu encontrei um negócio na cagada e eu precisava ter seguido em frente antes de liberar aquilo? Eu não sei, mano. Confesso que não sei. E pra cá, eu acho que... A gente não conseguiu abrir o baú ainda. Não. Mano, a gente vai libertar o dragão, véi. Isso é incrível. Quer dizer, é o que eu acho que vai acontecer. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ele ficou mais longo que os outros. Eu acho que tá num tamanho bem bacana. Daqui a gente segue em frente no próximo episódio. Obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Volto a lembrar, eu recebi o game gratuitamente da equipe de Playstation Brasil. A série, obviamente, contém spoilers. E os episódios podem ter conteúdo mais maduro. Se você for menor de idade, tem autorização dos pais pra poder assistir aos vídeos. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Conto com curtidas, compartilhamentos, etc. e tal pra apoiar a série. E eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E eu vou ficando por aqui.